Chegou o chatubo, hein? Ô, 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 sociedade, vamos parar com isso, qualquer um quer deixar tudo Eu sou o gerente Marcelo e Gésio Batalhão E eu vi o vídeo ali, e esse vídeo foi falando umas coisas muito importantes Eu fui anotando, pra poder justamente justificar minha presença aqui Eu estava conversando com Adriano um pouco aliado aqui fora, mas começou o evento, sobre algumas questões Mas o que foi falando aqui foi muito importante Adriano falou que, seis meses atrás, né, quando aconteceu a chacena Ele precisou ir de colite Seis vezes depois Não precisa ninguém mais mudar de colite lá, na portagem do mundo Teve o pessoal da conexão Que fez um comentário E esse comentário é até importante A gente está aberto, a Polícia Militar, pra qualquer tipo de reivindicação Nenhum evento é proibido Desde que esteja conforme as normas articuladas da Secretaria de Segurança Então, existem eventos que acontecem na comunidade E eles estão acontecendo Certo Obviamente, a necessidade das formalidades legais acontece em qualquer lugar Nas zonas pacificadas E a chacuma não é diferente Outro ponto importante que aconteceu aqui O que vocês hoje estão falando Eu fui na primeira reunião Um mês, quase dois meses após eu estava presente Tinha três pessoas Três pessoas da comunidade E essas três pessoas não Nós também aqui O Café Comunitário Pra que o comandante do Policiário da Baixada Comandante do Vigésio da Terra na época Ou das autoridades Com isso Que vocês tinham a dizer Então, hoje Vocês podem vir aqui e falar Isso é uma coisa importante Outra coisa que eu acho bastante importante É a violência na chacuma Tínhamos Antes dos jovens Tivemos homicídios dentro da chacuma Seis meses depois Eu tenho orgulho de dizer Um crime que aconteceu Foi passando Foi lá na Liseu de Alvarenga E tivemos aqui Um rapaz aqui Um mostrando a arma do outro Matou o outro Pegou a arma Mostrando o outro Fazendo a boleta rusa Dois trabalhadores Eram amigos Pra quem sabe É o que eu estou falando E isso é uma coisa importante Você transitar Dentro da comunidade É uma coisa importante Temos problema? Temos Nós temos Mais de 120 presos Por tráfico entorpecente Uns Até nem incidente Isso ninguém falou A violência na chacuma Principalmente Era mal funcionada Pela pelo tráfico de drogas O tráfico de drogas E os seus usuários É que vinham trazendo A infelicidade dos senhores Hoje existe? Usuários? Existe Bastante Gostaria até que a ONG Trouxesse Narcóticos A mão Para o convidá-se A tentar recuperar Uma parceira Muito grande Que mora No bairro de Chantula Que também Entenda que não é uma favela É um bairro Que eu aprendi A respeitar E sempre Respeito Estou lá Desde o início Eu conheço Aquilo lá Talvez estão Quanto vocês Adoram No começo Nunca tinha trabalhado lá Fui convidado Para esse desafio Que também Fiquei de virar Os seis jovens Foram assassinados Brutalmente Pelo tráfico O pastor Foi assassinado Que pediu Para não matar o cadete O sargento Da polícia militar Que foi acabar Com o bairro E só servia o tráfico Só servia o tráfico Perdeu a vida lá dentro Ninguém falou Chefe de família E o Um irmão da igreja Também Que foi assassinado Pela quadrilha O senhor Júnior Carvalho Está preso Então hoje Eu represento Uma instituição Que tem orgulho De dizer que serve lá Os meus policiais Que serve lá Eles têm orgulho De dizer que serve lá E nós Estamos abertos ao diálogo As pessoas se organizarem E nos procurarem E nós estamos buscando Parceiros Nós estamos Talvez vocês não sabem Nós estamos buscando parceiros Não é de agora não Nossa preocupação Mas infelizmente Creio eu Que vocês estão sendo discriminados mesmo O que aconteceu Uma chacinha aqui Eu na escola Em Neópolis Que fechou Estava desabando A escola mais próxima Aonde era Chatura Chatura Tinha mil alunos Conseguiram trazer Sete centros Conseguiram botar Dois policiais lá Fazer a guarda Na escola Fora o nosso pessoal Que faz o padramento Secretaria de educação Pro ano que vem Está colocando O curso técnico Mas por que conseguiu Colocar o curso técnico? Porque tem segurança A gente fala Em projeto social Mas se não houver Segurança Para os projetos sociais Não vai adiantar de nada Não vai adiantar de nada Precisamos Estar todos juntos Precisamos A ociosidade Até perguntei lá Para um amigo ali Onde era o espaço dele Para o Brasil E os dedos juntos Não precisa nem falar nada Os locais de maior O local de prisão É ali Para o Brasil E os dedos juntos E o Brasil E o trabalho E o tráfico ali Nós temos 120 presos 120 presos É muita gente presa Inclusive hoje Tem presos também No tempo 2008 Gente As pessoas Precisam entender o seguinte Nós não vamos sair daqui Vamos continuar o nosso trabalho E um dado Que talvez vocês não saibam Eu vou trazer para vocês A participação Das pessoas Que moram aqui Na chatuba Ao contrário Está diminuindo Estatisticamente Eu posso dizer Que nós começamos Aprender Muito mais pessoas De fora Que de dentro E isso É uma coisa importante Porque nós estamos Conseguindo Com o nosso trabalho Desestimular Que o jovem Seja aliciado Do tráfico Como vocês Nem falaram Na reportagem Vocês falaram Que alguns Que estavam lá Estão passando Para cá E é importante Esse trabalho Precisamos De parceiros Assim Precisamos Estar em sintonia Chatuba É um local Carente Mas tem pessoas Que tem uma situação Boa ali E uma coisa Talvez vocês não sabem Quem mais está ajudando A segurança pública Transformar a chatuba São os moradores A maior parte Dos moradores Estão denunciando Os traficantes A maior parte Dos moradores Estão participando Eles ligam Liga para as bases E isso é importante Isso é cidadania Isso é direitos humanos Graças a Deus Nós não tivemos Um alto de resistência Na chatuba Ou seja O uso da força Excessível policial O extremo Chegar a gente Usar arma ali Não usamos um tiro Todas as nossas prisões São legais São prisões Que na verdade São pessoas Que estão enraizadas ali E querem continuar A traficar E nós não vamos Poder ter Permitir uma instituição Precisamos trazer a paz Precisamos trazer segurança Para quem não quer Participar do trabalho Eu entendo o seguinte Aquele que já está Não quer sair Então não posso fazer nada Mas o jovem Que tem 10, 12, 15 anos Ele precisa ter uma solução Como eu falei Estou tentando trazer um grupo O Grupo Saga Já faz trabalhados pacificados Estou tentando trazer a Virjana Consegui um curso Na Fairo Técnico Infelizmente Não consegui me inserir Com vocês Por que eu não consegui me inserir Ainda havia o receio Os traficantes Ameaçando Cara Eles vão embora Vão embora Agora eu vou falar Para vocês Nós não vamos sair mais Nós ganhamos para ficar Nós não vamos sair mais Porque Onde chegou aqui Aonde se chegou Não tem mais que 20 Seis jovens assassinados Dois policiais Um pastor O outro Onde que vai parar Foram os outros Que foram assassinados Eu conheço um caso muito bem Que pegava o irmão Pregar do Evangelho Tirar a ideia da igreja E assassinado Pegaram no carrinho E tacaram fogo nele Eu fiz esse logo Eu estava em serviço Inclusive Quem fez Está preso Então Gostaria que os senhores Transcritissem os demais Eu estou todo dia na base Se eu não tenho Tem um sargento Que me ajuda lá Obviamente Mas É fácil me achar Vou fazer um evento Me procura Eu vou passar A relação das coisas Que precisa Porque Entendo o seguinte A segurança De 40 mil pessoas É minha responsabilidade E eu não voto nenhum Nós temos Já tivemos Vários eventos Na comunidade acontecendo Cultos evangélicos Cultos de arco brasileiro Nós tivemos Pagode Nós tivemos Festa de ruas Mas tudo Devidamente Organizado O comum Por quê? O traficante Ele vai se juntar Querer fazer Traficar E nós não podemos Permitir isso Tá A nossa última Pressão Grande Foi em torno De quase 1 kg De cocaína Colocar esse aqui 1 kg De cocaína Para investir 1 kg Traficante Investir 1 kg De cocaína Mil e poucos Caros de cocaína É um investimento alto Se não tiver usuário Ele não vai investir E só pegamos Por quê? Os moradores Estão confiando No nosso trabalho Isso É cidadania O meu dinheiro Isso Também É direcionar Muito obrigado É cidadania E vocês Vamos parar Com isso Qualquer um Quer dá chacua Lá vocês falam que é bandido